Olá pessoal, estamos aqui com mais uma questãozinha do Colégio Naval, que é a seguinte, a raiz quadrada de a² menos 2ab menos b², onde a e b são números positivos, é um número real, se somente se, aí vem as opções, essa questão é interessante, a primeira coisa é a seguinte, para que essa expressão seja um número real, é necessário que o radicando seja o que? maior ou igual a quem? Ou igual a zero, tá? Então, a² menos 2ab menos b² precisa ser maior ou igual a zero. Se nós passarmos esse b² para o outro lado, nós vamos ter o seguinte, que a² menos 2ab terá que ser maior ou igual a b², certo? Muito bem. Agora repare, se você quiser completar um quadrado aqui, a 2 menos 2ab, você terá que acrescentar a quantidade b², para ficar o quadrado de uma soma. Só que se eu fizer isso, para não alterar a desigualdade, eu sou obrigado a acrescentar a mesma quantidade do outro lado, b², certo? Tranquilo? Então, o que é que nós arrumamos aí? Nós ficamos com o seguinte, nós ficamos com a² menos 2ab, mais b², maior ou igual a 2b². como ele fala que a e b são números positivos, eu posso dividir tudo isso por b². Então, eu vou ter a² sobre b², menos 2ab sobre b², mais b², mais b² sobre b², maior ou igual a 2b² sobre b². Certo? Então, caminhando um pouquinho mais, a gente vai chegar aqui, a² sobre b², simplificando esse b com esse b, você vai ter menos 2a sobre b, mais 1. Isso maior ou igual, 2b² sobre b², simplifica, vai dar 2. Muito bem. Ora, essa expressão aqui, isso é um produto notável, isso é o ab, a sobre b, menos 1 ao quadrado, maior ou igual a 2. Certo? o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Muito bem. Ora, como esse valor está elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Tá? Eu vou extrair a raiz quadrada. extraindo a raiz quadrada, eu vou ficar com a sobre b, menos 1, teria que ser o módulo disso, né? Teria que ser o módulo disso. Mas o a tem que ser maior do que o b, maior ou igual a quem? A raiz de 2. Tá? E aí, finalmente, você vai chegar na resposta a sobre b maior ou igual a 1 mais raiz de 2. Certo? Tá aí a nossa questão. A opção correta, então, seria a nossa letra o quê? A nossa letra a. Tá? Ok, minha gente? Espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham entendido a questão. Tá? E até a próxima. Bons estudos. E continue dando aquela força pra gente. Tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.